Palma, duas vezes só pra ajudar E bote a mão no joelhinho Pode ébola, sim Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha Faz manivela Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha E salta o grito O que tem cenário já ouviu em pedra branca Pra dançar Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar nas gatinhas Que chegou para ficar Bate palma, duas vezes só pra agitar E bote a mão no joelhinho Pode ébola Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar nas gatinhas Que chegou para ficar Bate palma, duas vezes só pra agitar E bote a mão no joelhinho Pode ébola, sim Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha Faz manivela Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha Bate palma, deixa a putinha E salta o grito É pra dançar É pra dançar Segura no pó Aonde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falha, seja o que Deus quiser Pois sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Alinhaça não dê um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode botar comigo Pode botar comigo pro que der em mim Pode botar comigo pro que der em mim É Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falha, seja o que Deus quiser Pois sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Alinhaça não dê um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode botar comigo pro que der em mim É Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Na minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Segura no forro Segura no forro Júlia Zeral já ouviu em pedra branca Segura aí ó Se enviando uma kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Namorava na minha rua Ela tava de busão Nunca tava vencendo a vida E o povo comendo Trabalha com o que? Agora tem carro de luz Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifão Carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem... Tchau, 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 tchau Viria numa kitnet, transiobô pra cobertura Princesa novinha, ela morava na área rua O nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que é essa Agora tem carro de luxo, zelua na maçã Ai meu Deus, essa novinha eu limpo Ai meu Deus, essa novinha eu limpo Carro de luxo, zelua na maçã Ai meu Deus, essa novinha eu limpo Ai meu Deus, essa novinha Segura no forró Pelo cheiro que ela tem Carolina Porque eu sou Carolina Gente que não ganha sou Carolina Nesse dia aqui Só por causa do cheirinho Each Coach Agora. Carolina Carolina Carolina, 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 Carolina Ô, chega um bela que é Carolina, só pra ver os que dançar E no fim tá me esperando a Carolina Carolina, 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 Carolina Carolina, 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 Carolina Show! Se tiver gostado, compartilhe seu like Siga aí no Instagram, se o dançar é hoje o oficial Até o próximo vídeo, valeu! Show!